Nosso terno vem trazer felicidade Desejando um bom ano em seu lar E que colham sempre boas amizades Em sua mesa o pão não faltará Ano novo, ano novo Sai os ternos pelas casas a cantar Ano novo, ano novo Abre a porta e deixa o santo reis entrar Vamos todos dar adeus ao ano velho Que por Deus já cumpriu sua missão Que este ano novo seja bem-vindo Pra nós traga muita paz e união Ano novo, ano novo Sai os ternos pelas casas a cantar Ano novo, ano novo Abre a porta e deixa o santo reis entrar Mais um ano já está se aproximando Deste povo que gosta de festejar Na virada o céu brilha que bonito Ver os fogos explodindo pelo ar Ano novo, ano novo Ano novo, ano novo Sai os ternos pelas casas a cantar Ano novo, ano novo Abre a porta e deixa o santo reis entrar Abre a porta e deixa o santo reis entrar Abre a porta e deixa o santo reis entrar Abre a porta e deixa o santo reis entrar Abre a porta e deixa o santo reis entrar Abre a porta e deixa o santo reis entrar Abre a porta e deixa o santo reis entrar